Bom, para concluir com relação à dimensão da organização da informação, nós vamos destacar que os estudantes sequenciais, eles conseguem absorver informações na medida em que ela é apresentada de forma linear. Cada nova informação é compreendida de forma lógica com a anterior, então ele cria uma conexão através de um conhecimento prévio, um subsensor, e para resolver problemas propostos, também segue uma sequência linear, cada passo de uma vez e sendo facilmente compreendido. Os globais, eles têm que ter um conhecimento mais completo do conteúdo para que ocorra aprendizagem, então eles dão saltos completos em sua compreensão. Ou entendem tudo ou entendem nada, seria isso. Absorvem a informação em uma sequência quase que o acaso, aparentemente sem lógica. Quando o assunto é novo para eles, tem dificuldade em resolver problemas, triviais, de forma que a matéria não tem sentido para eles. Mas com o passar do tempo, na medida em que vão obtendo mais informações sobre o assunto, eles vão fazendo relações entre elas, e somente então o conteúdo é compreendido. Alguns detalhes ainda ficam obscuros, mas esses estudantes conseguem obter uma compreensão geral da matéria que nenhum estudante sequencial obterá. Depois disso, cada novo detalhe desse conteúdo é compreendido facilmente. e na resolução de problemas, geralmente, eles solucionam sem passar por resoluções intermediárias requeridas, e muitas vezes sem saber explicar como chegaram à resposta. Percebem também conexões surpreendentes entre o conteúdo recém-apreendido e outros conteúdos e disciplinas. Os sequenciais, geralmente, têm pouco problema na escola, universidade, universidade por terem essa característica linear de aprender e resolver problemas. As disciplinas, os professores, os livros, todos estão ligados ao estilo de aprendizagem que preferem, ao passo que os globais têm uma dificuldade no contexto escolar, até alcançar a compreensão do conteúdo. As frequentes dificuldades para resolver problemas fazem com que se sintam inferiores como estudante. Mesmo quando conseguem superar as dificuldades, suas inabilidades para explicar para os outros os seus processos de resolução de problemas lhe causam grandes embaraços. Então, nessa condição aí, as possibilidades são buscar a efetividade nos pensamentos divergentes e convergentes, justamente para poder atingir os dois estilos. Proporcionar visão nos detalhes e no todo. Você montar esquemas onde ele pode enxergar os detalhes de forma linear, de forma lógica, ou no todo, enxergar de maneira global. E propor análise e sínteses, porque aí você vai conseguir atingir esses dois estilos. A condição ideal é o aluno global costuma ter uma experiência escolar difícil, mas podem ser profissionais extraordinários. É importante sempre apresentar o objetivo do conteúdo, dar uma visão global, estabelecer conexões com o contexto, apresentar aplicações, dando liberdade a esses alunos para a opção dos seus próprios métodos de resolução de problemas.